E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, mapa do Cáucaso. Como eu havia comentado no vídeo anterior, vamos fazer um révo do lado direito da aeronave. Esse aqui é um vídeo igualzinho ao anterior, só que vamos trocar a aeronave. Um detalhe, lá no vídeo anterior, o AI, quando ele conecta aqui, quando ele conecta para fazer o révo, ele não quer largar não. Aqui é o C-Ré, eu já fiz uma prévia aqui, ele conecta, enche o tanque e pica a mula. Agora eu não sei para onde ele vai. Todas essas bases aqui são bases do inimigo. Mas como é que é o DCS, tem coisa aqui que você não precisa nem queimar o neurônio para explicar. O preset do rádio é o mesmo, o preset 18. Não vamos usar o tacã porque ele já está no alcance visual aqui. Entenderam? Vamos fazer um reabastecimento igualzinho ao vídeo anterior. É como se você estivesse em uma missão multipreia e você não sabe conectar do lado direito por prática. Principalmente o C-Ré, por prática. Então você usa essa missão aqui que vai estar na descrição do vídeo aí, viu pessoal? Vai estar um link com a descrição aí. Na descrição tem um link da missão. Você pega ela e faz um treino. Mas como eu falei, no vídeo anterior, o F18 conecta e não solta mais. O C-Ré não, ele conecta, enche o tanque e pica a mula. Então assim que a missão começar, configura o rádio na frequência 18 e vai para cima e tenta conectar. Senão eu não sei o que vai acontecer depois. Por isso acompanha aí. Beleza, beleza. Já estamos dentro da aeronave aqui. Deixa eu configurar o rádio rapidinho aqui. Preset 18. Beleza, configurar, aqui vai em alto e aqui liberando a sonda. Tem mais vídeo de Ré, do C-Ré. Isso aqui é só para mostrar a conexão do lado... Do lado direito. 11.280, obrigado. Bora lá. Lembre-se bem. Ali, nessas condições aqui, você já chega. Chega junto. Chega junto. Eu não sei por que o C-Ré, quando ele abastece, ele abastece e pica a mula. O F-18 não pegou ali e não soltou mais. Coisas do DCS. Não me pergunte por que. Então, aproveita a missão da seguinte maneira. Ligou, já chega a gente aqui. Só pedir um pré-contato ali. Vamos chegar mais perto. Liberou, não. Mais perto. Beleza. Agora sim. Agora, concentração total, pessoal. Esquece o nosso amiguinho do lado ali. Ele está ali só para preencher a linguiça. Nós estamos com 7.500. Os dois tanques externos, vai para 11.000. Temos que colocar 11.000. Então, meu filho. A única coisa que você tem que se preocupar é com isso aqui. Com o seu révo. Nosso amiguinho está ali só para preencher a nossa vaga lá. Isso aqui é uma missão single player. Bora lá. Naquele esqueminha. Eu já mostrei alguns vídeos anteriores como é que se conecta ali. A mangueira tem que passar debaixo do panel do rédee aqui. E não olha para a mangueira, parceiro. Depois que você conecta, é mamão com açúcar. Você tem que manter a mangueira pressionada. A maioria das vezes, ele dá uma frescurinha para conectar. Mas quando ele está gritando para você afastar, é porque está perto de conectar. Se você for devagarzinho, de boa, e colocar a mangueira debaixo ali, é a posição mais certa para conectar. Não sei se tem vergonha não. Trima aí, filho. Aqui é mais para a esquerda. Ele é fresco para pegar mesmo, porque você não está vendo. Olha lá. Mais para a esquerda. Está liberado. Não se preocupe com a ilha ali do lado não. Ele está ali só para preencher espaço. Você tem que preocupar com esse aqui. Faz de conta que é o seu capitão, seu comandante. Está do lado de lá. E você tem que fazer bonito. Aí a chefe, eu conectei também. Eu tinha dificuldade, mas como se eu estava aí do lado. Aí, viu? Agora dá uma olhadinha para o lado esquerdo. E acha um ponto de referência. E mantém a mangueira pressionada. O único problema do Serreal é esse. Depois que ele conectou, ele não solta mais. Olha só um pouquinho para a esquerda. Ele pega um ponto de referência e mantém pressionado. Se você afrouxar, ele desconecta. Quando ele desconecta, a luz do painel ali acende. E quando ele enche o tanque, não se preocupe. Quando ele enche o tanque, as luzes vão acender e vão te avisar. E ele vai desconectar a mangueira. Então, pega um ponto de referência aí do lado esquerdo, da lateral da aeronave. E mantém pressionada a mangueira. O bom do Serreal é isso. Conectou aí, não solta mais. Desse que você ajuda ele, né? Se for necessário, trima ele. Se você estiver fazendo força. Não se preocupe, não. Quando ele encher o tanque, ele vai avisar. Olha lá, olha. Essa zoiada do lado aqui é fria, vi. Olha lá. Parece que o AI já terminou. Vamos fazer o nosso trabalho aqui, senão ele vai desconectar. O AI já terminou. Agora é nós, é nós aqui, pessoal. Agora é só nós. Olha lá, soltou. O que eu falei? Pode vacilar, não. Pode vacilar, não. Vamos tentar de novo. Vamos ver se ele deixa. Vamos ver se ele deixa. O AI saiu de lá, né? Opa, op. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. O AI saiu de lá. Vamos ver se ele deixa conectar. Foi conversar. Foi conversar e olhar para o lado. O que aconteceu? Desconectou. Como o AI está ali, eu saiu dali. Agora eu não sei se ele vai deixar conectar. Passou, passou, passou. Mais para a esquerda. Eu estou com 11 mil. Era para estar cheio já, filho. Mas como nós, não é bobo, né? Vamos colocar mais um pouquinho para ele avisar que está cheio. Olha lá, 11 mil. Vamos ver se ele... Pega. Pega. Agora eu não sei se ele vai deixar, filho. O AI saiu de lá. Não tem problema, não. Se o AI sair de lá, a gente vai para o outro lado. E o pior é que eu vou ter de colocar essa missão para vocês treinar, filho. Não tem jeito, não. Vocês têm que quebrar a cabeça também. Não é só eu não. Deixa eu ver se ele deixa conectar aqui. Ou se é porque o AI saiu de lá. Passou? Passou? Estou achando que eu vou ter ido para o outro lado, filho. Vamos tentar mais uma vez aqui. Beleza. Pegou, 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 pegou. Vamos terminar os serviços aqui. Quase que eu achei que não ia dar. Olha lá, o que eu falei. Frescura do DCS. Olha lá. Viu? Frescura do DCS, filho. O AI já está longe. Eu estou aqui brigando. Viu como é que é a estranha aqui, pessoal? Tem que cheio. É. 11 mil. Beleza. Olha lá. A prova do crime. Viu como é que é o DCS? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para essa missão. Viu? Viu? O cara até é longe, filho. O cara até é longe. E eu estava aqui brigando. Você viu que ele desconectou só de frescura? Mas você viu? Só porque eu ia um pouquinho para o AI e o trem desconectou, filho. Aquele negócio. Quando você está conectado no REVO, filho. Concentração total. Espero. Desculpa. Espero que o vídeo tenha sido outro, pessoal. Não esquece de dar joinha, não. Pelo amor de Deus. Se não, o YouTube não divulga os vídeos. É. A, V, 8, B, C, Ré. Reabastecimento do lado direito do REVO. Eu coloquei o AI ali só para preencher a linguiça. Geralmente, quando você voa em multiprês, você voa com um parceiro humano, né? Então, um vai para o lado esquerdo e o outro para o lado direito. Às vezes, você tem dificuldade de reabastecer do lado direito. Use essa missão aqui para treino. Espero que tenha sido útil. Valeu. Fui. 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 Fui.